No momento em que a gente vive hoje, com os desafios econômicos e o cenário econômico que se impõe e que se aproxima para 2015, a carga regulatória que a gente tem hoje atrapalha ou ajuda? Vamos lá, preciso perguntar para o João. O João está nos ajudando certamente, mas a carga regulatória de maneira geral, ela tem que ser encarada sob o aspecto de qual é a necessidade de incentivo versus fiscalização versus promoção de política pública. Então, na prática, quando nós voltamos no tempo para o começo da era nova de telecom no país, você tinha dois principais pilares da política pública de telecomunicações, que eram universalização e competição, e ao longo do tempo, sim, acrescentou um terceiro, bastante razoável, bastante justo, que é a qualidade, a defesa do direito do usuário. Então, esses três acabam sendo os pilares que eu entendo que norteiam as ações hoje da regulação da agência. E fazem sentido, eles fazem sentido, ninguém pode discordar que deveria existir um objetivo de acesso universal, de qualidade, de serviço prestado e de um acesso a um serviço razoavelmente competitivo. Obviamente, para buscar esse tipo de objetivos, existem várias maneiras. E o nosso setor tem uma característica muito interessante, nós estávamos comentando isso antes do painel, que é uma característica que mescla as características de alguns setores de infraestrutura tradicional, onde a regulação pesada é muito necessária, porque ela é aplicada a um setor com características monopolistas, de investimento de longuíssimo prazo, com incentivo de investimento, com retorno regulado, exemplo, o setor de energia elétrica, ou exemplo, o setor de saneamento, onde você tem que fazer enormes investimentos, com retorno razoavelmente controlado, razoavelmente baixo, mas com uma estabilidade muito grande, e com uma previsibilidade muito grande. Então, aí, de fato, uma regulação muito pesada faz sentido, porque senão você não consegue fazer com que você tenha atores que investam e que prestem um serviço de qualidade, dado que são setores monopolísticos de longuíssimo prazo. O nosso setor tem uma série de características parecidas em relação à necessidade de investimento. Nós precisamos investir um volume de capex sobre nossa receita altíssimo, como vocês viram na apresentação do Marcos, hoje nós já estamos dentre os países do mundo que mais investe em relação à receita do setor, praticamente 20%. E ele é um investimento de longo prazo, ele é um investimento complexo, de grande porte. Porém, em adição a esse componente, que é um componente de investimento de longo prazo, altamente dependente de escala, com alguma característica de que você tem que ter escala para operar, e com isso um determinado poder de mercado de operadores, você tem dois outros componentes no nosso setor, que são críticos, para entender a regulação, que são a competição, que era até um dos objetivos iniciais da regulação, e que foi bastante bem atendido, hoje o nível de competitividade, de competição do país é muito grande no setor de telecom, e a inovação. Então, talvez essa seja a principal diferença em relação ao setor extremamente regulado, como um setor tradicional de infraestrutura. Tudo que a gente faz tem uma característica de longo prazo? Tem. Mas hoje o que nós investimos é completamente diferente do que nós vamos investir daqui a dois anos, é completamente diferente do que nós investimos há dois anos atrás, porque a necessidade de adaptação, inovação, criação de novas ofertas, criação de novos serviços, aumento de velocidade, mudança de patamar de expectativa, até mesmo da qualidade do nível de serviço que o usuário espera, é muito dinâmica. Então, nesse sentido, a regulação tem que ser uma combinação de uma regulação tradicional, pesada, de um setor de infraestrutura, mas com alguma flexibilidade para permitir, primeiro, que essa dinâmica de competitividade, competição, de inovação, seja possível. Segundo, que o incentivo ao investimento, ele acabe vindo muito mais pelo incentivo do que pela obrigação. Então, essa é uma discussão que nós comentávamos antes, que de fato acontece. E nesse caso, é muito interessante entender o que poderia ser regulado o ex-ante, o que poderia ser regulado o ex-post. Talvez essa seja uma das grandes discussões que a gente teve em vários exemplos. Quando você tem um conjunto de princípios que norteia a regulação, esse deve ser muito bem desenhado, muito bem acompanhado, muito bem implementado. Mas se você tentar fazer isso até o último nível de detalhe de qualquer tipo de ação do setor, certamente, em algum momento do tempo, a gente vai estar regulando o passado e não o futuro. E você vai estar, obviamente, causando uma complexidade de execução do setor muito grande. Agora, se a gente olhar os objetivos básicos, novamente, que vêm lá de trás, eles estão sendo alcançados. Acho que a grande questão aqui é ter consciência que o objetivo existe, mas a regulação precisa levar em conta o objetivo e a dinâmica do setor. Não adianta tentar trazer uma regulação extremamente pesada para um setor que muda tanto e tão rápido quanto o nosso. Obrigado. 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 Obrigado.